Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal, porque hoje é dia de falar sobre como eliminar as emoções negativas na sua vida. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente é sua maior riqueza. E se você está aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, curtir, compartilhar e comentar. Deixe sempre os seus três C's, pois desta forma mais pessoas receberão esta mensagem. Pois se você quer mudar a sua vida, você precisa primeiro dar às outras pessoas aquilo que elas precisam. Pois a maioria das pessoas neste planeta precisa de ajuda, porém elas não sabem que precisam. E muitas vezes um vídeo como este pode fazer a diferença na vida delas. Eu sou Lenice Renner, sou coach realizadora de sonhos. Eu ajudo pessoas a mudar sua vida e viver uma vida extraordinária. E se você é uma daquelas pessoas que quer viver uma vida extraordinária, fique conosco até o final, porque nós vamos contar o segredo de como viver uma vida extraordinária e desta forma eliminar os pensamentos negativos e as emoções negativas com uma única dinâmica, com um único ato. Você precisa reimprimir na sua mente uma palavra. Ao invés de você falar negativo, você substitua por não positivo. E desta forma você vai reimprimindo na sua mente uma nova forma, uma nova fórmula de sucesso. Pois não positivo, o cérebro não conhece a palavra não. Pois se eu falar para você não pensar em uma maçã verde, você irá pensar na maçã verde. Pois ou não, o cérebro não reconhece. Ele reconhece a maçã verde. Portanto, para que você comece a mudar as suas emoções, você precisa mudar a forma como você expressa, conforme você diz. E isso é o primeiro passo. Só que o segundo passo é você realmente saber o que você quer. E aí vem a nossa série, Qual é o seu sonho? Durante 30 dias nós estamos gravando vídeos, um vídeo novo para você todos os dias. Quantos vídeos você já assistiu? Quantas tarefas desses 30 dias você fez? Quantos você fará? Permitir-se, desafiar-se, este é o primeiro passo. É querer o que você deseja ardentemente. O seu cérebro precisa ter impresso na sua mente o sonho com tanta velocidade para que você realize esse sonho. Não importa a velocidade, importa a direção. Se você não tiver um sonho, você vai ter velocidade, pois você não terá direção. E assim, as emoções negativas permanecerão, elas perdurarão na sua vida. Pois você alimenta todos os dias seus pensamentos negativos. E para você mudar as suas emoções, não é como fazer um clique que você muda a sua emoção. Mas você pode fazer algo por você. Você pode mudar o seu pensamento. Mudando o seu pensamento, vai mudar aquilo que você sente. Mudando aquilo que você sente, vai mudar a sua emoção. Mas tudo começa na mente, através do pensamento que você alimenta. Se durante toda a sua vida você alimentar pensamentos de tortura e sofrimento, é isso que você irá colher. É isso que você imprime no seu dia a dia. Pois toda vez que você reclama, como nós fizemos a dinâmica, você precisa viver uma vida com 24 horas sem reclamar. A partir do momento em que você começar a praticar esse desafio, você já não permitirá mais o negativo na sua vida. Assim, você começa a subir os degraus. E o segredo para que você viva uma vida extraordinária, é você não pensar naquilo que você não quer. Não alimentar o seu pensamento. E você sabe o que é que eu fiz para comandar os meus pensamentos? Durante 21 dias, eu usava uma borachinha no meu braço e toda vez que eu estava pensando em algo que eu não queria, eu puxava a borachinha, para que o cérebro lembrasse que toda vez que ele fizesse aquela ação, iria doer. Assim, você começa a mudar a sua vida, quando você informa para o seu cérebro que aquilo não te pertence mais. Que esse mundo não é mais o mundo que você quer viver. E você precisa imprimir nele o novo mundo que você quer viver. E eu pergunto para você, qual é o seu novo mundo? Qual é a vida ideal que você gostaria de viver? Se você não tiver impresso isso na sua mente, como é que o teu cérebro vai trabalhar para lidar? Tudo aquilo que você pensa, alimenta, sente e aceita, é o que você terá. E quantas vezes a gente diz, ah, eu não mereço, eu não tenho sorte, eu nasci para ser pobre. Quais são as suas afirmações negativas diárias que você tem impresso na sua mente? Este padrão mental você precisa mudar, você precisa começar a olhar o que você quer a partir de hoje. Não importa o que passou, passado, a palavra já diz, passou. Depressão são as pessoas que vivem presas ao seu passado. E ansiosos são aqueles que vivem o futuro que ainda não chegou. O passado foi o aqui e agora que você já viveu. O futuro será o aqui e agora que você irá viver quando chegar. Quando é que você vai viver este momento? Aqui e agora. É aqui e agora que você vai eliminar as suas emoções negativas. Pois é aqui e agora que você sente a emoção. Não é no passado e não é no futuro. Então por que alimentar as mágoas e tristezas do passado para sofrer emoções negativas hoje? Se você não teve sorte na vida, não há culpados. Existe responsável. E se você leva uma vida infeliz e frustrada hoje, você é o único responsável. Enquanto você não aceitar que o único responsável para mudar o seu futuro e reimprimir na sua mente o futuro que você deseja viver, o seu futuro será igual ao que foi o seu passado. E se o seu futuro for igual ao seu passado, é porque o seu presente já é igual ao seu passado. E se no passado você teve sentimentos e emoções negativas, no seu presente você vive sentimentos e emoções negativas. Se no seu futuro você quer viver uma vida extraordinária, você precisa começar a ter ações extraordinárias. Fazer diferente do que você faz. Aquilo que você sabe trouxe você até aqui. Aquilo que você se tornou hoje é o seu conhecimento do ontem. O que você está fazendo hoje? O que você está estudando hoje para saber o que você ainda não sabe? Pois se você quiser elevar o seu nível de consciência, se você quer subir o degrau da escada do sucesso, você precisa fazer o que você ainda não fez. E quando você começar a fazer o que você ainda não fez, automaticamente o seu passado desaparece. Conversava com um cliente ontem. O que acontece com a escuridão quando você acende a luz? Ela desaparece. Então quando você começar a mudar as suas ações, o que é que vai acontecer com as suas emoções negativas? Dessa forma é que nós convidamos você para que você respire fundo. É no momento da sua respiração profunda que você vive o aqui e agora. Pois quando você vive o aqui e agora é quando você não consegue permitir que os seus pensamentos dominem você. Que os seus pensamentos negativos alimentem você. E se você hoje quer viver um futuro extraordinário, um futuro saudável, você precisa fazer com que as células do seu corpo se regenerem. Como eu digo sempre em nossas palestras, quando você foi concebido pelo pai e pela mãe, você não tinha cérebro, você não tinha ossos, você não tinha pulmões, você não tinha intestino e você não tinha nada. O que fez durante nove meses com que você se construísse, com que o seu corpo se construísse? São as células do seu corpo. São elas as responsáveis para regenerar as suas doenças. São elas as responsáveis para vibrar a emoção que você alimenta. E se você quer que as suas células festejam, você precisa dar para elas alimento de alegria, de felicidade, de satisfação, de realização de sonhos. Mas como você vai realizar sonhos se você não os tem? Como você quer viver uma vida extraordinária se você vive no passado, nas suas frustrações e nos seus pensamentos negativos? A partir de hoje, substitua a palavra negativo por não positivo. E toda vez que você ler uma palavra negativa, substitua a frase por palavras positivas. Toda vez que você afirmar frases de que eu sou negativo, imediatamente substitua por eu sou positivo. Eu sou próspero, eu sou abundância, eu sou riqueza, eu sou o sucesso, eu sou o meu sonho. Pois é o sonho, o combustível que move você. É o sonho que faz com que você acorde todas as manhãs. É o sonho que faz você viver uma vida extraordinária. Pois sonho é o modo que você deseja viver. E eu pergunto, qual é o modo que você deseja viver amanhã? E o que você fez hoje para viver o amanhã dos seus sonhos? Muito obrigada por você ter estado conosco até o final. Pois eu estou muito grata por estar chegando a mais um episódio da nossa série. Qual é o seu sonho? E se você chegou até o final desse vídeo, pode ter certeza que você é uma pessoa que está a um passo de realizar o seu sonho. Pois muitas pessoas têm iniciativa e não têm acabativa. E chegar até aqui, ao final desse vídeo, quer dizer que você é uma pessoa próspera. Que você busca resultado. Que você quer algo novo na sua vida. Pois esse vídeo pode ter mudado a sua vida. Pelo simples fato de você ter assistido. Se você praticar aquilo que nós mostramos nesse vídeo, pode ter certeza. Que você viverá uma vida próspera. Uma vida de abundância e uma vida de riqueza. Você vai reimprimir o seu padrão de pobreza na sua mente. Você vai reimprimir o seu padrão de riqueza. E substituir o de pobreza. É o positivo pelo não positivo. É substituir o ódio pelo amor. E é desta forma, quando você aprender a se amar, você vai aprender a conquistar tudo aquilo que você sempre sonhou. E o resto desaparecerá. O seu passado ficou para trás. O seu futuro não chegou. É aqui e agora onde você vive. E se você sentir este momento, o seu corpo, as suas células se arrepiarem, é porque elas estão vibrando de emoção por você estar aqui conosco nessa série. Do fundo do meu coração, eu convido você para que você continue até o final assistindo a nossa série do desafio 30 dias, qual é o seu sonho? E lembre-se, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Pois todos os dias, um novo vídeo para transformar a sua vida para que você alcance o resultado que você deseja. Realize sonhos e viva a realidade. Muito obrigada e até o próximo vídeo.